Música Gente, olha quem tá aqui de novo no canal Olha quem tá aqui de novo, gente Dessa aqui vocês já estão enjoados, né? De vendo meus stories Olha, ele voltou também Gente, olha essa catedral, ela foi destruída Por causa do terremoto também Era tipo o melhor monumento deles E agora tá toda destruída O que é isso? Música Música Gente, olha, vou mostrar pra vocês aqui E todo mundo já foi embora Todo mundo já terminou de filmar café Mas tá a Daniela que sozinha Pediu pro cara fazer mais ovo E tá aqui sozinha o negócio comendo E tem a outra Daniela também Se eu estiver solteiro Se eu estiver solteiro eu não vou perdoar ninguém Se eu estiver solteiro eu não vou perdoar ninguém Se eu estiver solteiro eu não vou perdoar ninguém E aí 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 E chegamos no outro hotel! Quero! Oi! Olha, esse cortinho é pequenininho, mas é uma gracinha. Se você for jogada, pegou a câmera maior, né? Óbvio, né, amor? Acharam que não! Música Aqui, essas aqui são piscinas termais, super quentinhas. Tá, tipo, super frio agora. Só que essas piscinas estão super quentinhas. Então, tipo, sério, foi maravilhoso ver aqui. Eu amei! Foi demais! Música 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 Ok, nós somos de Taiwan, então nós temos que dizer Taiwan Taiwan! E aqui é Taiwan! Taiwan! Taiwan-chan! 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 Muito obrigado! Nós somos guerreiros ou no chão? Puta merda! Bora Luana! Bora Duda! Bora! Vamos continuar! Vamos continuar! Vamos continuar! Esta vez! No! É Adsia! Mésicas! É Простоinho! Isso! O que é isso? Bumerangue, eu vou mostrar o bumerangue pra vocês aqui, ó Tá focando? Eu que fiz, de madeira Tá, agora vai, ó Voltou aqui Vocês viram? Bom dia, gente Bom dia, linda Bom dia Bom dia Caralho Bom dia 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 Fechado Esse copo tá aberto ou fechado? Fechado Esse copo tá aberto ou fechado? Bom dia Bom dia Queen Obrigado.